TV Travel News, oferecimento TAP, de braços abertos. Olá, estamos começando mais um TV Travel News, o seu programa de turismo. E como sempre, trazendo o melhor do turismo nacional e internacional para vocês. E hoje, grandes novidades, destinos para você conhecer. Então, não sai daí, fique ligado, o programa está só começando. Na Rota 66 tem uma cidadezinha chamada Girardi. Nós paramos aqui especialmente para conhecer uma farmácia bem antiga. Foi construída em 1884, na época dos ungüentos e tônicos. Vamos lá conhecer? Doxo, da Fountain, é um importante negócio para a cidade de Girardi. E uma interessante atração turística para quem viaja pela histórica Rota 66. A história deste lugar começou há mais de 100 anos. E os atuais proprietários pertencem à terceira geração do negócio. No Museu da Farmácia, existem objetos que datam de 1884. Hoje, nós temos visitantes do país de Brasileiro. Nós convocamos eles. Nós estamos tão felizes com esses visitantes hoje. E eles estão visitando a DECS drugstore em Girardi, Illinois. Essa drugstore foi criada em 1884 por meu pai. E Louis DECS estabeleceu essa drugstore em 1884 em 1884, em este very building. Então, o que você vê aqui, essa coleção, esse museu, é uma coleção de coisas que foram levadas por todo o tempo. O meu pai não colocou as coisas que foram levadas. E isso nos permite ter um bom farmácia para o pessoal para ver e para o pessoal para visitar. Nós nos welcomeos de Trabalho 66. Girardi, Illinois, é na Rua 4, Illinois Highway 4, que é early Highway 66. E nós tratamos esses visitantes com ice cream sodas, chocolate ice cream sodas, chocolate milkshakes, e quaisquer bebê que eles querem. Esses bebê foram feitos de forma antiga, de forma como sempre fazemos aqui na DECS drugstore, em Girardi, Illinois. Então, muito obrigada. A lanchonete do Doc Soda Fountain é um lugar muito interessante, onde você pode provar tortas deliciosas e tomar um dos melhores milkshakes do mundo. Tudo é feito no capricho e servido com muita simpatia. A Rota 66 sempre fez parte da cultura romântica dos Estados Unidos. E Leeds Fields faz parte dessa cultura. E nós estamos aqui e vamos mostrar o museu para vocês, novinho. Inaugurou, tem menos de um ano. Vamos lá! Os cidadãos de Leeds Fields sentiram que havia necessidade de ter um local que pudesse preservar a história da cidade e, ao mesmo tempo, receber os visitantes da Rota 66. O museu foi construído no lugar de um antigo posto de gasolina. A professora Martha Jackson lecionou durante 37 anos e, enquanto dava aulas, sonhava com a construção do museu. Em May de 2012, quando nós começamos a construir o museu, o museu, o museu administrador, Andy Ritchie, que é um bicicletista, ele queria ir de California para Chicago, a whole route de Rota 66, on his bicycle, his wife followed him in a van, and they traveled the whole route in one month. He finished June 10. He had traveled 2,376 miles. The purpose of his trip was to raise money for our museum. This was our first money-making project, and these are the people who sponsored him and paid per mile. They made a guess, and they raised $13,324 for his trip. And he tells many stories about his trip, and he had a lot of inner tubes on his trip, and we're very proud. Andy, he's a lifetime member of our association and is also a volunteer that works about 2 times a month. David Jackson foi um ávido colecionador de Litchfield. Após sua morte, a família reuniu sua coleção para expor no Museu de Litchfield. Na entrada do museu, há um quadro onde os visitantes podem marcar o lugar de onde vêm. Imagine você ter um imprevisto num clima tão romântico como esse. Só o viajante esperto não corre esse risco. Ele viaja com o American Express Global Travel Card, o cartão de saques e compra no exterior. Com ele, você tem a garantia da sua moeda sempre segura. Viaje com o American Express Global Travel Card. Antes de sair do Brasil, ligue 0800-762-1012 e adquira o seu American Express Global Travel Card. Do outro lado da rua, bem em frente ao Museu de Litchfield, tem um restaurante que serve os viajantes da Rota 66 há muitos anos. E na histórica Rota 66, nós temos também o restaurante mais antigo da Rota, que é o Ariston. E nós vamos conversar com o Paul Adam, que vai falar um pouco. O pai dele é o proprietário e ele administra o restaurante. Vamos conversar com o Paul. Bom, welcome to Litchfield and the Ariston Café. I'm Paul Adam, I'm a third-generation owner of the Ariston. My grandfather, Pete Adams, started the Ariston in 1924 in Carlinville, Illinois. Started the restaurant in Carlinville so that he would be on Route 66. Route 66, they actually moved where the highway was. E em 1929, as Route 66 moved, out of Carlinville and going through Litchfield, my grandfather moved the restaurant right across the street from where it is now. We get an awful lot of international travelers. We have a lot of people from the local area stopping by. And I definitely would be very happy to see more people from Brazil coming in. We'd welcome to the Airstan on old Route 66. Acredita-se que o Airstan seja o restaurante mais antigo da Rota 66. Em 2006, o restaurante passou a fazer parte do Registro de Lugares Históricos Nacional. Vale a pena experimentar. Ok, saindo agora de Litchfield, nós vamos para Stoughton ver o Rancho dos Coelhos. Vamos lá, acompanhe com a gente, hein? Tem muito chão pela frente ainda. Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar. Um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. Caribe é gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. A cada dia, abrimos os céus das Américas a um novo mundo de possibilidades. permitindo que você voe com um dos mais altos índices de pontualidade do mundo. Conectamos as Américas através do Panamá a mais destinos com mais frequências e horários mais convenientes. Como só uma companhia aérea de classe mundial pode oferecer. Conectados, tudo é possível. Copa Airlines. A Star Alliance Member.